Música Fala aí galera, tudo certo com vocês? De volta aqui pra gravar mais um vídeo de realidade virtual Hoje nós vamos testar o jogo Dead and Buried É um jogo pra Gear VR de tiro em primeira pessoa Então nós vamos usar aqui o nosso controle de Gear VR Que vai ser a nossa arma aí Pra meter chumbo nesses carniceiros que vai tentar comer o nosso cérebro O jogo se passa em uma cidade do Faroeste Onde a gente é um fora da lei Então a gente vai entrar em bares, botecos, ruas E vamos meter bala em tudo que se mexer e aparecer na tela E pro vídeo não ficar muito longo, bora pro gameplay Então é isso galera, esse aqui é o cenário do jogo da vez A gente tá numa cidade aqui do Faroeste Um lugar bem bonito, por sinal aqui um céu todo Aberto Deve ter uns bordel por aqui porque sempre tinha forca ali ó Matar uns peão Então é isso, vamos Aqui é o modo online Que é bem legal também Isso aqui eu não sei o que que é Isso aqui é ranking, vamos ver o que tem aqui Opa foi Minha arma Opa Minha oitão aqui Como eu tô hein Uh, segura Qual seria o meu nome se eu morasse no Faroeste Billy Billy O jogo é meio frenético Opa Será que eu quero? Galera, o jogo é como vocês estão dando é bem na história Não dá pra estar jogando e falando muito com vocês Será que fica tirando a cabeça? Agora o barato ficou sério Eu tenho que sacudir a mão aqui pra recarregar a bala Opa Opa Deve matar Meio rápido esses bumbis já é aqui Da hora que é feito hein Uh Super Eu sei que eu ia morrer Mas já quando a gente tá morrendo Ele começa a ficar em câmera lenta Com esse efeito que vocês viram hein Eles são bem rápidos Não é que nem se vão desvizando no remoto Eles costumam The other people with the diesel Que eles são mais Lentinhos São velhos né E velhos bem Bem em forma Para a idade deles Opa Nem vai hein Opa Nem vai hein Opa Você que tá assistindo Quente jogo no seu gear Me adiciona lá Pra não jogar junto Pega aí ladrão Pega Aí quando você morre Sua mão vira um estileto Aqui Foi pro limbo Replay não Vamos sair Vamos testar outro aqui É frenético o jogo Mas então Tô falando pra vocês Quem tiver esse jogo aqui Me adiciona lá Só procurar o Andorian lá Que vocês me encontram E a gente tira uns Troca uns tiros juntos Beleza Belezinha Belezinha Toma chumbo Toma chumbo O gráfico do jogo Tá bem bonito Também Esse jogo é É grátis Pra um jogo de graça Ele tá muito bom O legal do gear É que ele tem uns jogos Grátis Realmente bons Não são aqueles joguinhos Bestas Que você encontrava No cardboard No burgos No VRbox Também Ó O jogo tá bonito A gente Só que tem jogos Tem jogos Graxos Que são muito legais Tem uns pagos Também bacana Mas que você não tem Cartão Que o pai não deixa Você que tá comprando Um jogo Com jogos Os braços Vocês já conseguem Se divertir bastante Aqui ó Acaba Ó Morre Você só podia Assim no modo online Ele vira a arma Aqui acho que não tem Ó Bem 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 Volta Esses zumbis Eles gemem igual Os caras sarados Da academia Que eu frequentava Os caras Bancavam de sarado Queriam pegar mais peso Do que aguentavam E eles estavam gemendo E eles estão gemendo Vamos lá Vamos lá Opa Opa Opo 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 Passei? Foi? Não, não acabei ainda não. Feito pra caralho, né? Não. Seis. 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 Não acaba Ó, cheguei longe 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 Eita Bom Morri galera, de novo Então por hoje chega Nesse joguinho né Galera, o jogo foi hardcore Nem sei como tá meu cabelo, meu rosto Mas foi isso Então tá gravado aí o vídeo pra vocês Se curtiu deixa um like Se é novo se inscreve no canal Ativa o sininho pra acompanhar os novos vídeos E é isso, me segue lá no Instagram Tem uma página no Facebook pra você dar sugestão de vídeo Comentar, deixar um recado lá pra mim E beleza Vamos parar por aqui o vídeo E até o próximo Fui